Chegamos no Brasil e estamos na praia de novo. Porque a gente veio para o Brasil por dois principais motivos. Um deles é rever nossos familiares e o segundo motivo muito importante é porque... E vocês estão aprontando? Estão fazendo um castelo? Buraco, qualquer coisa. Ah, é um buraco aleatório? Zendeito Castelo. Bom dia, Graldete. Bom dia. Bom dia. Fala galera, já chegando no like no vídeo. Porque hoje estamos no Brasil. Olha, baby. Cláudia está secando o cabelo no Brasil. O que você acha disso, Cláudia? Beleza. Quantos anos faziam que você não secava o cabelo no Brasil? Quatro. Quatro. Quatro, Cláudia. Saúde. Chegamos no Brasil, já descansamos, dormimos, a gente chegou bem cansado, porque no voo não dá pra dormir direito. Eu dormi acho que umas duas horas, a Cláudia umas duas horas e meia e as crianças umas três ou quatro horas, mais ou menos. Então a gente estava muito cansado. E agora já estamos com as energias renovadas e estamos no apartamento onde a gente vai ficar nos próximos dias. E em vez de ficar em casa de familiares desta vez, a gente alugou um apartamento. A gente está aqui na cidade de Santos, que é a minha cidade natal. Eu e a Cláudia, na verdade, a gente se conheceu bem próximo daqui, que foi na Praia Grande, que é onde a gente morava. Mas eu nasci em Santos, tenho familiares aqui, a Cláudia também tem. Então a gente prefiriu alugar um apartamento justamente pra estar recebendo mais pessoas. Meus familiares e o da Cláudia. Pra falar a verdade, a Cláudia tem mais familiares do que eu. Mas é mais ou menos a mesma coisa. Mas com o apartamento fica mais fácil, mais espaço, mais quartos, mais colchões e vai ser muito style. Esse é o quarto que a gente está ficando. Aí eu durmo aqui com a Cláudia. As crianças aqui. É como se fosse um colchão dobrável que vira uma mini cama de casal. E olha que legal. A gente está bem de frente pro mar. Eu estava ouvindo que eles estavam querendo me assustar. Aí eu me escondi no outro quarto. Você assustou? Achou que eu estava aqui, né? Eu acho que você não percebeu, mas depois você estava gravando, eu estava aqui te achando. Ah, você estava atrás de mim, né? E aí depois quando você parou, a gente está vindo de volta. Quando você parou de gravar, quando você parou de gravar e você ia olhar pra trás, a gente estava correndo. Porque você não ia saber que a gente estava aqui. Eu escutei um barulhinho. Aí depois você estava continuando gravar, depois a gente te viu, depois você parou de gravar, aí depois a gente correu e voltou. Deixa eu mostrar pra vocês um pouco aqui do apartamento. Aqui temos mais camas, mais colchões, outro quarto com mais camas. Enfim, muito espaço, muitas camas pra estar recebendo muita gente. Porque a gente veio pro Brasil, obviamente, por dois principais motivos. Um deles é rever nossos familiares e o segundo motivo, muito importante, é porque... Adivinha? Se você assistiu o vídeo anterior, você já sabe. Nós estamos vindo pro Brasil para o lançamento do nosso novo livrão. Estaremos em um evento muito especial para a sessão de fotos e autógrafos na Bienal do Livro de São Paulo. Que vai ser no sábado, dia 2 de julho. Então anota aí na sua agenda, se você é de São Paulo. Dia 2 de julho, que cai num sábado, das 5 da tarde às 7. Estaremos na Bienal do Livro esperando você. Lembrando que o evento estará limitado para 300 senhas. Ou seja, por ordem de chegada, as 300 primeiras pessoas que chegarem terão acesso a essas 300 senhas. Muito importante lembrar, ok? Limitado a 300 senhas. Quem vai estar no evento sou eu e a Cláudia. Então, se você quiser ir lá dar um abraço na gente, tirar uma foto, aparece lá no dia 2 de julho, sábado, Bienal do Livro, das 5 da tarde às 7. Combinado? Isso sim é bom. Qual o nome disso, Laura? O quê? Qual o nome disso aqui, ó? Bom francês. Como? Bom francês. Acertou! E isso daqui, você sabe o que é? É uma foto. Kiwi, maçã e uva roxa. Acertou! Só que parece uma maçã, né? Mas é pera. É pera? É, e aqui temos ovo frito, temos o mel. Esse mel a gente trouxe na mala, é um segredo, né Cláudia? Dentro ali tem abelha. Tem abelha ali dentro? Meio quilo na mala era o mel. Hora do café da manhã no Brasil, nada melhor do que um pão francês. E o queijinho, mozzarela, café da... Não é pão francês. É, isso é pão, pão, pão francês, não é pão de rocas. A Laurinha aprendeu a chamar o pão de pão francês aqui, porque ela chamava de outro nome. Qual era o nome, Cláudia? Pão de roca? Pão de rocas. Pão de rocas. E era pão francês. Muito bem. Sempre que a gente tá aprendendo a falar pão francês... Eu sei, eu sei. Porque eu tenho cinco anos. É isso que eu ia falar, porque você tem cinco anos. Tá fria, Marcos? Mais ou menos. E estamos na praia de novo. A gente veio antes, só que tava nublado e agora saiu o sol, ó. Sol. Mas, apesar de estar fazendo sol, a água está muito fria, não é mesmo? O sol tá de verão, mas a água tá de inverno, né Marcos? Estrelinhas. Você achou duas estrelinhas? Sim. Ih, essa daqui quebrou, ó. Essa tá quebrada. Tadinha. Tadinha. Mas essa não tá. Essa não. Ué? Ela tem pelo, né? É, eu preciso levar ela pro mar. Pra ela nadar. Tá bom. A Laurinha tá levando ela pro mar, falou. Vai salvar a estrela. Tchau, estrela. E aí, jogou? Muito bem. Oh! E agora estamos em uma churrascaria. Pra quê? Pra quê, Marcos, tá na churrascaria? Não. Pra comer. Comer o quê? Patatinha. O que? Churrasco, Marcos. Achei. Vai querer também? Vai querer também? Patacinha de carne? Não. Toma patacinha, né? Eu também. Eu vim na churrascaria pra comer beterraba e carne. Só isso. E você, que ela dá? Tudo. Aprovado? É, eu provei tudo. Alcatra, fraldinha, cupim. Salpicão não podia faltar. Vinagrete. Vinagrete da Claudete. Churrasco sem vinagrete da churrasco. Ó. Tudo aprovado. Ai, é da TV. Parabéns. Ó, ó, ó. Trouxe um kit completo, hein? Não, mas não cabe 40, vela. Vem, vem. Olha aí. Ai. Quebrou tudo. E a uia também. Aí, agora. Oh, meu Deus. Peraí, Laura. Peraí, Laura. É, eu sou disso, viu? É igual o que tem aqui. E a maritinha. Oi. Espera acender, espera acender. Deixa eu te acender, deixa eu te acender. Ó, mas em vez de parabéns é parabéns. Três, dois, um. Hoje é o meu aniversário. Está de parabéns. Ai, minha paica. Agora eu quero parabéns de verdade. Vai, ó. Parabéns pra você. Nessa data querida. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Parabéns pra você. Mas a data querida. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Não é nada. Tudo. Como é que é? É. É pique. É pique. É pique. É pique. É pique. É hora. É hora. É hora. É hora. A, I, U, I, I. Passa pra três, dois, um. Está de parabéns. Boa noite! Wait a minute. Tchau, tchau.